Olá pessoas, o vídeo de hoje é sobre o anti-emborrachamento da Medicolor, mas eu não tô falando deste daqui não, que é o antiguinho, que eu já usei várias vezes, já provei e recomendei em outros vídeos. Agora eu vou falar sobre este daqui, ó, que é o anti-emborrachamento regenerador capilar, pré e pós-química, que vai devolver a resistência e elasticidade dos seus cabelos. Contém queratina e aminoácidos, essa é a fotinho da composição. Eu comprei mais realmente por causa da composição, olhando aqui atrás, nossa, ácido lático. Tem glicerina, bababá, 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 bababá. Achamos que seria melhor que este daqui, o antiguinho. Então eu comprei na empolgação mais pela marca, porque eu uso várias coisas da Medicolor, e como eu usei esse daqui, achei maravilhoso, eu achei que esse ia ser plus. Ele na realidade faz parte de um kit que vem shampoo, eu vou colocar aqui o pacotinho, vem shampoo, vem... vem uma máscara, vem o finalizador e queratina hidrolisada. Eu pensei assim, eu já tenho outros anti-emborrachamento, que eu vou colocar aqui o link que eu já usei, da SOS para a Cris, que eu não gostei, e eu tenho o da Gerrê, que eu usei o último e eu gostei. Vou colocar o link aqui em cima também. Então eu pensei assim, bom, se eu comprei um produto como o da Gerrê e pra mim foi legal, eu não vou comprar o kit e tudo porque tá muito caro, porque ele não é barato. Tô feliz, se eu comprar todo o kit não vai dar certo, né? Meu bolso pode dar certo pra outras coisas, mas não para o meu bolso. Então eu peguei o passo 3, que é o regenerador, que seria o mais importante, digamos assim. Sim, seria o mais importante. Porque a máscara, eu cheguei a pegar a máscara na mão, olhei, e eu não gostei da composição. A partir do momento que eu vi que tinha parafina, não vou pagar uma máscara pra isso. Então eu vou pegar a máscara que eu tiver lá de reposição de massa ou pós-química que eu tiver, afinal de contas eu tenho bastante produto. Então eu resolvi montar meu próprio kit. Peguei a minha queratina e uma máscara reconstrutora. Nesse caso aqui eu peguei o energético capilar, que é a reposição de massa. Esses produtos eu utilizei na primeira tentativa de reconstruir meu cabelo. Deixa eu explicar. Eu fiz luzes somente nessa porção aqui de cima, ó. Se vocês olharem aqui do lado, não fiz. Porque eu já venho falando nos outros vídeos que meu cabelo tá muito sensível. Então eu pensei, eu não vou pegar essa porção aqui. E eu tava usando, como eu falei, um monte de emborrachamento da Gerrera. E eu gostei, o cabelo tava legal. Eu falei, vou fazer luzes em cima, pelo menos pra me enganar, sabe? Quando você faz assim, ó, só pra dispersar. Nessas partes aqui, alguns fios ficaram elásticos mais sensíveis. Embora eu tenha feito as reconstruções, meu cabelo tava ficando bacana. Eu deitonei de novo o cabelo. Pra variar. Ele é transparente. Ó, gente, ele é bem transparentinho lá. O cheiro dele é agradável, não me incomodou. Lá na explicação fala que é pra você passar, lavar o cabelo, passar a queratina hidrovisada e aplicar esse produto. Então o que que eu fiz? Lavei os fios, peguei a minha queratina, apliquei nos fios. E depois vim com o Magic Cola por cima mesmo. Como diz, no modo de usar do produto, né? Se eu tivesse usando o kit normal. Depois, deixei 15 minutos. Eu coloquei uma touca térmica e deixei. Retirei o produto e usei a máscara de reconstrução. Nesse caso, a máscara de reconstrução que eu usei foi essa daqui. Embora eu não achei ela tão potente, eu resolvi dar mais uma chance pra ela e falar de ela, vamos fazer um piso. Oh, está nóis. Tô apagando, é a Tim. Só a Tim que me liga. É, voltando. Falei, ah, é um reforçador de massa, vamos tentar. Dei mais uma chance. Deixei a perda máscara, enxaguei. Quando eu retirei a queratina e o regenerador, na lavagem eu senti o cabelo estranho. Sabe quando o cabelo fica emborrachado? Só quem teve cabelo emborrachado vai saber. Ele dá uma retraída. Então ele ficou meio embolado, senti os fios embolados. Falei, nossa, a da Geray não deixa assim. Peguei o pente bem devagarzinho, pra desembolar. Aí sem querer eu peguei um fiozinho na mão, assim, eu falei, ah, esse fiozinho tava emborrachado. Aí eu fiz só uma leve tração. Fio quebrou. Falei, nossa. Então, depois de usar a máscara, enxaguei e não vi diferença nenhuma, sabe? Nada, nada, nada. O cabelo tava do mesmo jeito. Tava meio grossinho, meio... Primeiro teste. No segundo teste eu resolvi fazer assim. Eu lavei o cabelo, retirei o excesso de água, apliquei a queratina. Peguei o secador e passei pra ativar essa queratina. Só que eu fiz assim, naquela temperatura mais leve, só pra dar uma ativada. Não chega a secar o cabelo. Apliquei o regenerador, deixei os 15 minutos, coloquei tecatênico, blá, 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 blá. Resolvi usar outra máscara. Neste caso eu peguei essa máscara aqui, que é o pós-química da L'Oreal, que eu gosto muito. Neste caso, na segunda aplicação, o fio já não ficou tão grunhento como o da outra vez. E um pouquinho mais macio. Mas eu acredito que tenha sido por causa da máscara, porque eu não vi um grande efeito referente ao regenerador. Nossa, tá difícil falar hoje, hein? Caraca. Meu cabelo da minha mãe. Resolvi fazer o teste no cabelo dela também, porque eu fui fazer luzes azuis no cabelo dela. Luzes na parte da frente, eu puxei um pouquinho mais pra cá. Nessa parte, onde eu fiz luzes novas, não deu nada, mas não tinha as luzes antigas. Porque acabou pegando um pouquinho também e ficando elástico. Fiz o mesmo teste com ela. Igual eu fiz no meu. Na primeira vez, na segunda vez. Só na terceira vez que eu comecei a ver um pequeno resultado. Não foi nada assim, nossa, que resultado maravilhoso, sabe? Sabe quando você começa a se arrepender de ter comprado o produto? Tava acontecendo isso comigo. Então, eu fiz no meu cabelo e na minha mãe. Três vezes. Dando um intervalo, assim, de três, quatro dias. Não dei um intervalo muito longo, porque tava elástico. Eu queria ver se dava resultado. Sabe quando você quer alguma coisa? Mesmo que o cabelo ficasse duro, quando você faz muita reconstrução. Mas não aconteceu isso, tá? E resolvi pesquisar. Eu gosto de pesquisar depois, sabe? Ver resenhas. Depois, pra não me influenciar. Aí eu fui ver que tinha gente que comprou o kit inteirinho. Gastou. Comprei o kit inteirinho e... Ah, eu fui ver o resultado na terceira. Na quarta vez. Você comprar um kit, cara, caro. Com tudo que vem. Tudo, tudo, tudo. E depois da terceira, na quarta ou na quinta, você vê o resultado legal. Eu acho muito complicado. Porque você pode comprar um produto, tipo, o da Gerrero. Não sei qual que é a diferença. Eu olhando aqui, eu olhei e falei, ah, pra mim é a mesma coisa. Então, não foi. Na terceira aplicação ele começou a melhorar. Mas nada que eu falasse, nossa, que legal. Não, eu tenho que ser cá tomando mal cuidado essas partes aqui. Até porque alguém pode falar assim, nossa, mas você não usou o kit todo. Eu falei, gente, eu usei produtos que são semelhantes àquele ali. E até porque o regenerador, ele poderia cumprir um papel maior. Sabe quando você usa um produto, você não usa o shampoo, você não usa tudo. Mas você usa, de repente, a máscara e a máscara faz todo o efeito. Às vezes a gente não compra o kit inteiro. Ele compra a máscara que vai cumprir um papel de melhorar esse fio. Então, pra mim, particularmente, não recomendo. Se você for comprar só ele, se você tiver dinheiro pra comprar o kit e quiser arriscar, Pobrema é seu. Eu não arriscaria. Eu não pensasse, vou comprar o kit todo pra ver se o resultado é melhor. Então, vou comprar o kit todo. Mas, enfim, pra mim, só o passo 3. Vamos deixar claro, tá? O passo 3, só o passo 3, pra mim não fez efeito. Demorou muito pra surtir um mínimo de efeito, entendeu? Se a Beth e o Cola quiser me mandar o kit completo pra eu testar e, de repente, eu posso mudar de ideia ou não, Pode mandar, não ligo não, tá, gente? Só que eu vou ser sincera, independente do que for. Pra mim, meu cabelo deu certo. No cabelo da minha mãe também não deu certo. Então, tava falando assim, vai fazer aquele negócio de novo no meu cabelo? Não tá funcionando. Além de fazer, é indexigente. Isso porque não tá tão elástico assim. Era só umas partes. Imagina se eu tivesse o cabelo todo elástico, eu tava perrada. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar joinha, compartilhar, comentar a experiência. É sempre válido me seguir nas redes sociais, pra gente fazer um papo e blá 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 blá. E é isso aí. E até o próximo vídeo. Tá cheio de cabelo de novo. Então, obrigada pela atenção e joinha.